Temos álcool em comum Pra você eu sou mais um Te cantando na mesa de um bar Mas deixa eu te explicar Já estive aí no seu lugar Sei que veio pra esquecer de alguém Não é, também já quebrei a cara sim Mas eu superei Tava vendo o texto e a foto que postou aqui Eu tenho obrigação de te dizer Seu diagnóstico ninguém tem que saber Pra tu resposta não se possa não Ainda mais quando é do coração Nem bebendo passa E só tende a piorar Vai doer, mas passa Pra tu resposta não se possa não Ainda mais quando é do coração Nem bebendo passa E só tende a piorar Vai doer, mas passa Só com o meu beijo passa Sei que veio pra esquecer de alguém Não é, também já quebrei a cara sim Mas eu superei Mas eu superei Tava vendo o texto e a foto que postou aqui Eu tenho obrigação de te dizer Seu diagnóstico ninguém tem que saber Pra tu resposta não se possa não Ainda mais quando é do coração Nem bebendo passa Só com o meu beijo passa Só com o meu beijo passa Não é, também já quebrei a cara sim Não é, também já quebrei a cara sim Não é, também já quebrei a cara sim